A atividade das artes visuais no SIAC tem sido imensa ao longo dos tempos. O grupo de artes visuais é constituído por professores e artistas. E, portanto, nesse âmbito tem sido realizada imensa atividade ligada às exposições, ciclos de artes visuais, os chamados SIAC Talks, etc. Portanto, a atividade é imensa porque envolve os professores, os alunos, que estão diretamente implicados na licenciatura de cursos de artes visuais. E, portanto, é por aí que a atividade tem sido realizada. O impacto tem sido enorme porque parte desse impacto traduz-se numa tentativa de aproximar as artes visuais com a comunidade. Isso tem sido um dos objetivos que, penso, tem sido conseguido. E é essa a grande missão do nosso grupo de artes visuais, é exatamente levar essa atividade também para fora do centro académico e dispôr-lo em termos públicos. Nós temos imensos projetos que estão diretamente implicados com a FCT. Em primeiro lugar, a Galeria Trem, que está sob nossa coordenação e responsabilidade, que é um projeto pedagógico e que tem, no primeiro momento, tem o objetivo de dar a conhecer figuras relevantes da nossa atividade artística nacional e, ao mesmo tempo, promover também o trabalho dos alunos, das artes visuais. Temos o SEAC Talks, que é um momento importante sempre no segundo semestre em que convidamos diversos agentes culturais, curadores, galeristas, diretores de museus, críticos, que vêm cá. Portanto, são uma espécie de jornadas, conferências, que vêm justamente falar com os nossos alunos e são também momentos de abertura da Universidade ao público. Legenda Adriana Zanotto